Alexandre XRE300 na Toca da Coruja, comida regional Mais um roteiro paradisíaco Olha as acomodações Olha o lago, quero desequilibrar aqui com uma moto e tudo para dentro da água Outro lago ali Olha os restaurantes E aí E aí E aí Toca da Coruja E aí E aí E aí E aí Isso aqui é o que? É hotel também? Está restituindo pousada, restaurante e tapioca rio Aqui é o restaurante, né? Aí tem a pousada Pode ser que aqui também seja Agora isso aqui é o da região, né? Cachoeira É O que deve ser lá no centro O teleférico é lá embaixo Pega lá, aí acho que de lá vem até por aqui, não acredito Aí é o que deve ser paga para ir e voltar, né? Sim Mas é tudo fechadinho É um bom liso Aqui é o circuito Ciclo B Olha a Toca da Coruja Então a gente está aqui Vé do Noiva 2, mais para sempre Vale dos Lagos A gente veio do carro, aqui É, a gente passou em Vale dos Lagos, né? Parou lá na frente É a pousada alta da serra, o realmente almoçou Isso Almoçou aqui E aqui é uma trilha, né? Cachoeira Cachoeira Pé da Redonda Vé do Noiva 1 E é alto o vento desceu, 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 desceu Você tem uma vista lá de cima, uma altura do caralho, aí Ainda é até cima, né? Caralho Caralho Cachoeira Que é em frente do... Aqueles Almoçou Que é em cima, em cima Que era voltando na Paboneta Que é em frente A gente está na Toca da Coruja E aqui é Cachoeira Paraíso Cachoeira Mágico Cachoeira Noiva 2 E a gente está na Paboneta 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 Não é bom a Paboneta Só para escoito Trazer criança Tem muita coisa que... Eu gostei lá daquela do... Não, não, não Tem balonismo É, você garante lá de balon? Balonismo? É Certa escova não dá para mim, não Saiu uma delas Olá, como é? Que bom Show de bola Show de bola